Fala, Dev! Tudo bem com você? Se não tiver, vai melhorar, viu? Então, hoje, né, vamos dar continuidade aí à linguagem R, né, o estudo da linguagem R e vamos ver listas. Bom, qual que é a diferença básica aí, né, de um vetor para uma lista? Mas antes de falar isso, deixa seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito, e compartilha aí com os amiguinhos, que eles também merecem aprender a linguagem R, viu? Agora sim. Bom, vetor, ele é como na matemática, né, ele é como se fosse unidimensional. Ele sempre vai ser unidimensional. Então, como você pode ver aqui, forma de declarar um vetor, você tem aqui posição 1, posição 2, e dentro da posição 3, você vai ter um outro vetor. Só que ele não vai entender que é um vetor multidimensional. Ele vai passar esse vetor aqui como se fosse uma continuidade. Já a lista, ela já vai tratar isso como um vetor. Então, aqui, no primeiro, é como se a gente tivesse 99, 8, 2, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis índices, né? Seria um vetor de índice até o sexto índice. E já a lista teria só 3 índices. E seria acessado aí você no terceiro item, que você teria a sequência. Beleza? Joia! Essa lista também, assim como o vetor, você pode ter texto, valor lógico, true, falso, enfim. Então, beleza. Então, você pode ter valor true, falso, valores lógicos e tudo mais. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Agora, vamos explicar como que se acessa um índice. De um vetor, por exemplo, se eu colocar aqui na posição 8, 8 não, na posição 5, por exemplo, eu vou acessar o quinto elemento. Vou comentar a lista aqui. Então, como você já sabe, vai ser o quarto. O quarto é o quinto elemento. Já na lista, você pode acessar também dessa forma, mas não é o comum. Você está vendo que tem dois conchetes e um? Dois conchetes e o dois? Três conchetes e o conteúdo? Então, como você pode acessar? Você pode acessar tanto assim, quanto com dois conchetes. Então, você pode ver que você vai obter o mesmo resultado. Bom, mas por que disso? Porque vetor, ele vai entender que sempre vai trabalhar com um conchete só. Você está trabalhando com um vetor. Quando você usar dois conchetes, dois abre-conchetes e dois fecha-conchetes, então, ele vai entender que está trabalhando com uma lista. Por exemplo, eu estou aqui na posição, aqui no índice, né? Se eu quiser o número 4 aqui, como é que eu faria? Eu chegaria no índice 3. Opa, não, 13, 3. E depois, eu posso só um conchetes, porque é um vetor, e no índice 3. Beleza, eu consegui acessar o vetor de número 4. Tranquilo? Deu para entender? Um abre-fecha-conchetes é para vetor. E dois abre-conchetes e dois fecha-conchetes é para lista. Então, beleza. Então, vamos criar aqui uma outra lista. Vamos ver se você entendeu mesmo. Uma lista encadejada aqui, que vai ter um texto Oi, um valor False, e um vetor aqui, com um, dois e quatro. Beleza. Então, se eu quiser acessar o valor Oi aqui, como que eu faria? Usaria Print, né? Pegaria lista. Na posição, no índice 4. Dentro desse índice 4, eu quero pegar o valor Oi. Então, qual posição que ele está? Um. Dois abre-conchetes, dois fecha-conchetes. Beleza. Então, eu vou rodar. Vai me retornar Oi. Tranquilo? Beleza. Se eu retornasse só com um conchetes, o que que iria acontecer? Ele poderia me retornar? Poderia. Só que está vendo que ele colocou aqui em cima, esse abre-fecha-conchetes? É porque ele só tem uma posição. Então, por isso, deu certo. Agora, eu vou acessar o dois no vetor. Beleza. Então, como é que eu faria aqui? Adicionaria mais um abre, por exemplo, um terceiro conchetes aqui, né? Um terceiro e tentar acessar o dois, que seria o segundo. Você vai ver que não vai dar. Vai retornar NULL. E não era para retornar, não poderia retornar NULL. A ideia é que você conseguisse pegar, mas você não conseguiu porque você estava tentando acessar uma lista como se fosse um vetor. Se eu adicionar dois aqui sem adicionar o três, será que vai? Não. Porque ele tem que entender que é uma lista. Então, como você não conseguiu chegar com uma lista, né? Acessou o terceiro posição com uma lista, ele não vai conseguir acessar. Agora, se você fizer isso, você consegue. No caso, você consegue acessar um vetor como se fosse uma lista, né? Uma lista, de certa forma, é um vetor. Mas um vetor não é uma lista. Ele não consegue se comportar da mesma forma. Enfim. É isso aí, né? De acesso a vetores... É isso. Então, vamos lá, né? Vamos às outras... Algumas outras informações bem úteis. Bom, se você quiser adicionar um conteúdo nesse vetor, por exemplo... Na posição... Lista, né? Aí, na primeira posição desse vetor, vou colocar o valor de 10 elevado a 4. Aumentar o valor aí. Se eu der um print na lista, você vai ver que o valor vai estar diferente. Então, o primeiro caso aqui era 99... 999 aqui é 10 mil. Beleza. Tranquilo. E a mesma coisa se eu quisesse acessar mais internos, né? Da mesma forma que eu listei. É a mesma forma. Tá. Então... Uma outra situação que você possa ter também é juntar duas listas. Você vai precisar de juntar duas listas. Então, vamos criar duas listas aqui. Lista 1. Opa. List. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, por exemplo. E a outra lista, 2. Vou botar H aqui, só para ficar mais legível. E a lista 2 vai ter letra A, letra B e... Opa. E a letra C. Não precisava ser igual, não? Então, não vou deixar só a B. Só para ver que diferente também vai. Como que você faz esse merge, né? Essa união desses dois vetores? Simples. Você vai criar um terceiro vetor. Uma terceira... Um vetor... Você vai juntar duas listas. Por exemplo... Vetor... Né? Vou colocar aqui vetor resultante. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso. Lista 1. Lista 2. Joia. Na hora que você der o print. Vetor resultante. Você vai ver que... Os valores se uniram. Ah! Lista, né? É list. Então... Como você pode ver, né? Agora é uma lista única que vai ter os valores 1, 2, 3, A e B. Se eu adicionasse uma lista interna, né? C. E D. Daria certo? Daria. Como você pode ver, a lista interna tem 2, 1 e D. Beleza. Uma outra situação também que você possa ter é a situação inversa. Por exemplo... É... Você tá com uma lista, né? Que vai de 1 a 10. 1 a 7, por exemplo. Dar um print aqui, né? Lista. Lista 1. Então... Você pode ter uma lista que vai ter essa seguinte situação. Então, o que você vai fazer? Nossa, pior que foi. Fica muito... Então, pra você acessar a lista, né? Você vai ter um... Você vai ter que acessar dessa seguinte forma, né? Dois conchetes e um. Beleza. E se eu quiser passar isso pra vetor pra manipular de forma mais fácil? Tem como? Tem. Tem como. Como é que você faz? Você vai colocar aqui vetor, né? Uma variável vai receber, né? Vetor 1 vai receber. Unlist que chama... É esse processo de transformar a lista em vetor. Opa! Não é enlist, não. É unlist. Unlist em vetor. Então, eu vou dar um print aqui. Então, você vai ver que... Antes, estava comportando como uma lista, né? Dois conchetes em cima. Agora, como um vetor. Beleza? Entendido? Então, só recapitulando aí. Pra você acessar uma lista, você utiliza dois abres conchetes e dois fechas conchetes e um índice. E o vetor é só um conchetes, né? É isso. Espero que você tenha gostado. Se não curtiu, deixa seu like. Compartilhe aí com os amiguinhos. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.